Então, amigos, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão assistindo, curtindo nossos vídeos, deixando aquele joinha. Continuem com a gente, para a gente produzir conteúdo cada vez melhor para vocês. Um grande beijo da família Motorhome Pérola Negra. O que é que está, pô? Está lá atrás? Uhum. Texas, outlaw. A gente quer os líderes, às vezes. Ní, ele vai por lá. A família, né, amor? Sim. A família, né, amor? Nossa, fica até fora. Fala, casal. Já estou filmando. Estão sendo conhecidos no Brasil inteiro. Abombando. Tu viu lá? Eu vi, eu comentei. Muito bom. Não deu nem tempo de eu ver. Parabéns. Que legal. E daí, chegou o Magento? Esse, dá para puxar o meu trailer. Olha, olha. Esse é só o... Esse sim, é legal. Que legal. Que carmelho. Gente, é isso. Ah, essa casquinha é feita aqui. Legal. Quais sabores tem? A casca que a gente produz, inclusive, é um gelado de creme branco. E ela é trufada com uma calda e uma cobertura que você escolhe. Vai querer três desses? Escolhe uma calda com uma cobertura. Opa, fruta ou chocolate? Chocolate. Vou fazer um trufa não para o que você vai tirar. É, faz aí um bem gostoso. Cacau, você acha que é... Com paçoca? Com paçoca ou óleo? Ou o ovo maltinho? É o meu óleo, pois o outro vai fazer de paçoca que é pro pai. Aceita perdão, né? Perguntei. Eu vou estar lá pegando o medo, tá bom? Eu vou fazer tudo daqui. Isso é triste. Já vai pensando o medo lá nas pautas. Uhum. Tá colocado lá no rosto, tô vendo algo de propaganda de sorvete. Tá, eu quero ir lá também. A gente tá surpreso com essa nova tecnologia aí. O nosso Instagram é sorvetezinho. Olha lá, pega lá. Se você postar lá alguma coisa, a minha filha vai ficar muito feliz. Ah, vamos postar com certeza. Então tá. Agora a gente vai tomar o sorvete e depois vamos colocar lá o vídeo de vocês. Acredita, acredita que você vai tomar um gelato de ótima qualidade. Um profissional de 40 anos de experiência. Ah, então. Abandonou tudo pra viver seu sonho, que é morar no motorhome, viver na estrada. E tem coisa melhor? Faz cinco anos que eu moro nesse caminhão. Faz um ano que eu não vou em casa. Sério? E nós estamos muito felizes. Que coisa boa. Gostam de estar na estrada. Quando tem eventos, sempre estão nos eventos. Nós frequentamos os encontros de motorhome em todo o Brasil. Ai, que legal. Que vida, né? A gente é só de vários grupos de campismo, de caravanismo. No Brasil e a gente frequenta esses daí. Ai, que legal. Que bom. Faz joia. Então, um abraço, gente. Igualmente. Ó, estamos aqui. Vamos colar o adesivo na Kombi Delícia. Aí, agora o Pérola Negra também está na Kombi Delícia. Que legal. Que legal. Eu vou dar uma filmada nela, tá? Sim, amor. Vamos lá, gente. Essa é a Kombi Delícia. Olha que lindinha. É uma Kombi de olhinho. Kombi Delícia. Olha só. Agora vocês querem saber o porquê que essa Kombi é uma Kombi Delícia? Tá ali, ó. As delícias da Kombi. O que é essa cerveja aqui? Só tem delícia aqui. A cerveja também é uma delícia. Legal. Vendo em cocada. A gente faz doce de pelotas. Ah, que legal. Olha só, gente. Que legal. A gente vai fazer o docinho de pelotas. Como que é teu nome, Lu? Como que é teu nome? Xande. Xande e Lili. Kombi Delícia. Ah, então, ó. Essa é a Kombi Delícia do Xande e da Lili. Eles fazem doces de pelotas, cocadas, tem torresmo. Você tem bastante amor? É óbvio que eu vou dar parabéns a esses dois sortudos. Olha só. Dois prêmios pra quem que saiu. Olha só, se não é pra Marina e pro seu Odécio. O primeiro e o terceiro. O primeiro e o terceiro prêmio. Vamos ganhar duas canecas personalizadas? É. E mais cem reais. Pronto. Já compensou tudo. A primeira vez, minha filha. Que legal. A volta, o abastecimento do tanque tá garantido. Tá garantido. Isso aí, agora. Vamos pegar o prêmio. Parabéns. Obrigado, Marcos. Nada. Olha só, essa é a Kombi Laika. Mãe, tu não vai pegar um carrinho daqueles ali, ó. Não, não. O que é isso? R$199,00 na produção Pão diferente, né? Do próprio mercado, ó Pão de leite Se tiver data de verdade, dia 4, galera Então... O mercado hoje não é hoje, dia 4? Não Nunca? Hoje eu acho que já é dia ou 5 ou 6 Não, na verdade eu acho que hoje é dia 4 mesmo Ah, não tem vida Da girola Pois é, como assim? Aqui que tem lá, ó, mas tanto inteirinho Aonde? Ah, tá, sim Claro, né? Da região aqui Como que não vai ter? Mas tanto inteirinho Aqui, ó O soco de vinho e a girola O soco de vinho e a girola Daí tem umas bebidas que são cooler Que tem de morango Ó, todos da marca girola Tem de morango, pêssego Abacaxi Ele é tipo um licorzinho Tomar com gelinho É, essa daqui entende de vinho É um licor Existe um licor Não é pra você, assim, tomar a garrafa inteira Entre o bati Daí aqui a gente tem os vinhos Esse aqui é um vinho Olha que embalagem bonita que a girola tem Esse é um suave bordô Daí tem um seco tinto E outra essa embalagem bonita É um suave miágara, ó Isso Vários vinhos Esse aqui é um seco Um vinho branco Miágara seco E o rosê que é o que a mãe mais gosta E tem o rosê que é uma delícia Muito bom, tudo bem Suave, um vinhozinho suave Tem vários rosês E esse é um rosê também suave Deixa eu ver o que é esse aqui Porque esse aqui eu não conheço essa embalagem Ah, olha, é um rosê seco Esse eu não conhecia, esse rosê seco Só conheci os rosês suaves Então, ó Temos uma estenda inteira de vinhos girola Quer uns pastadinhas desses? Pode ser, do que quer É de frango ou de carne? Esse aqui embaixo Carne? É tudo o mesmo preço Esses pequenos? Esses Tá, então põe cinco de carne Cinco coxinhas Tá bom, né? Uhum Tá, tá Ó o mini castos 2,99 Vou levar um pra avó, né? É, agora Nossa A mana também gosta A mana gosta? Acho bonificado Bonificado Tá, então é, agora Sim, eu só estou tentando filmar muito. É acostumada, nós trouxemos o nosso hoje, mas ela não quer sair de dentro, está com medo. Querido. É isso aí. 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 É isso aí.